Hoje está acontecendo uma das palestras da Semana de Engenharia de Produção. É a quarta semana de Engenharia e Tecnologia e cada engenharia é responsável pelas palestras do seu curso. Hoje nós temos a palestra de como está o mercado de trabalho para o engenheiro de produção e como suportar uma entrevista de emprego. O evento é importante para os alunos porque ele gera uma integração, um contato com um futuro próximo, que é o mercado de trabalho. Na minha palestra hoje eu vou falar sobre mercado de trabalho para engenharia de produção e o que a globalização e a competitividade tem a ver com isso. A importância desse tema para os alunos é para que eles entendam melhor como que eles podem atuar num mercado globalizado, num mundo globalizado e como que a competitividade entre as empresas vai afetar a atuação deles e o que eles podem fazer para oferecer o melhor no mercado de trabalho. Nós estamos realizando a quarta semana de Engenharia e Tecnologia, hoje concurso de Engenharia de Produção. O palestrante convidado é o engenheiro de produção mecânica Milton Vieira Jr. Já foi presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Produção e veio trazer um tema bastante importante para os alunos, que é a atuação no mercado de trabalho do futuro engenheiro de produção. Extremamente importante. Eles têm uma possibilidade de saber o que acontece hoje no mercado de trabalho fora a universidade. Aqueles que buscam oportunidade de trabalho dentro de uma expectativa do que é proposto em grade curriculares do curso, o que eles podem fazer ou não na sua possibilidade de trabalho fora a instituição. Minhas expectativas para a palestra é aprimorar o meu conhecimento junto com a informação que eu estou tendo durante esse período do curso para eu conseguir desenvolver melhor o meu potencial, tanto profissional quanto pessoal. Essa semana está sendo muito legal, está sendo muito boa, falando sobre curso, sobre trabalho, desenvolvimento pessoal. O que eu espero aprender é falar um pouco mais de empreendedorismo, que falta para a gente no curso ensinando. Então, eu acho que através dessa semana a gente vai conseguir ter uma visão no futuro do que a gente pode esperar do mercado de trabalho e do que o mercado de trabalho pode esperar da gente. E aí